Opa, meu Deus do céu, o Chacha velho aqui, analisando o jogo aqui, o pessoal aqui arrochando nó, e eu não sei mais ou menos como é que... Olha aqui ó, opa, como é que tá, vai lá meu querido, segura o babu aí ó, bota logo aí direitinho, e deixa o pau cair em árvore aí, porque assim... Aqui é disputa, é disputa, é disputa, é disputa que tá maravilhosa, e aí é um canelo, inclui o outro, e aí... É, o pera mudou, o segundo século é hoje, meu Deus do céu, meu Deus do céu, vai Isabela, senhor, esse reino eu não ponho não, papai, alto marido, quem é que vai ganhar, meu querido, quem é que vai ganhar? Rapaz, o jogo tá, o jogo tá disputado, tá disputado, olha que bolaço, isso foi uma bolaça, espalhado, 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 espalhado... Aí você não pode Então quem você me deixa é eu Bola da calça Aí eu tô Meu Deus Até que você passe uma bola É isso aí gente Uma maravilha Coisa boa Vindo agora o nosso Grande Beto E vai ser um jogo Um jogo que vai Dar continuidade Um abraço É isso Continua Você não